O Plan Mob, responsável pela empresa Alto Uruguai, foi apresentado em setembro em Sapiranga. Ele visa apontar soluções e caminhos para que a cidade se desenvolva de forma organizada. Nesta quarta-feira, uma audiência pública irá acontecer no Auditório Jacobina Maurer, às 19h. Este encontro faz parte de mais uma etapa da sua implementação. A ideia é apresentar, discutir e aprovar o planejamento. Durante esta nova audiência, a equipe da Alto Uruguai também explicará os aspectos que compreendem o Plan Mob. O encontro, aberto a toda a comunidade, será promovido junto à Comissão de Acompanhamento e Aprovação do Plano de Mobilidade, com participação da Secretaria de Segurança, Secretaria de Planejamento, Departamento do Meio Ambiente, Associação dos Arquitetos Urbanistas de Sapiranga e representantes do Lions Club. Após essa etapa, a população poderá exercer seu poder de aprovar e sugerir o que pode ser melhorado.